Bom, primeiramente o que eu achei muito interessante, aquele famoso complexo do vira-lata do brasileiro, no sentido que ele só por não ser formado, foi julgado, injustiçado, várias coisas, todas aquelas histórias que você conta muito bem, na verdade. E aí eu faço sempre o paralelo com o Frank Lloyd Wright, que é a mesma coisa, ou seja, ele nunca se formou em arquitetura, e mesmo assim foi reconhecido pelos americanos como um dos maiores arquitetos é reconhecido, exatamente. Então eu acho que às vezes ficar muito prendado na questão do diploma ou não diploma e não ir a fundo na análise da obra é um pouco restritivo, digamos assim. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa, não que o cara precisa exercer sem diploma, ninguém quer falar isso, mas também a gente tem que pensar que ele teve toda uma trajetória, então ele não pôde estudar e não pôde se formar, mas independentemente disso, acabou se transformando, na minha opinião, num grande arquiteto no sentido de construtor mesmo.